A professora Ilana, Ilana Montaim, que é psicóloga, Universidade Católica de São Paulo. Mestrada em psicologia e saúde pública pela Manchester Metropolitan University e doutorada em psicologia pela mesma instituição e é pesquisadora de vários, eu não vou falar a todos, Ilana, uma pesquisadora nessa nossa área de reconhecida experiência. Passo imediatamente a palavra para Ilana, que vai tratar aqui de um tema fundamental, que é maconha e gênero. Primeiramente, queria muito agradecer o convite, é uma honra estar aqui participando desse evento e dessa mesa. Bom, vamos lá, trazer algumas ideias então para a gente. Há uma série de aspectos fundamentais para serem considerados no campo das drogas, sem entendimentos e usos e na relação com o gênero e as intersecções entre sexualidade, raça, classe, idade e outros. Com a amplitude do tema, ou seja, da relação das sociedades com as drogas e, no caso, a maconha, focaria em alguns aspectos dessas relações e, em particular, dos efeitos da proibição da maconha e outras drogas no âmbito do gênero e sexualidade. Para isso, é necessário, primeiramente, o entendimento das dinâmicas sociais na sociedade patriarcal e, no nosso caso, a importância em apontar os discursos prevalentes sobre gênero. Então, a gente já parte desse pressuposto. Nesse sentido, é curioso notar, por exemplo, quando a gente fala em gênero, imediatamente as pessoas já pensam em mulher, como se homem não fosse um gênero sexual. O mesmo, ao se falar em raça, que imediatamente pensa-se em negritude. O mesmo, em relação à sexualidade, imediatamente se pensa nas populações LGBTTIs, como se a heterossexualidade não fosse sexualidade. E o mesmo em relação às drogas, onde, desde a proibição de drogas específicas, ao falarmos em drogas, imediatamente pensa-se nas drogas ilegais. Inversão discursiva importante, pois coloca uma hierarquia nas drogas, obscurecendo as várias drogas e formas de uso, implicitamente traz a correspondência do uso de quem usa as drogas ilegais, como se fossem pessoas imorais, loucas, marginais ou irresponsáveis. Esse sinônimo entre gênero e mulheres não é à toa. É uma construção social histórica, onde, dentro desse sistema patriarcal, a oposição social das mulheres, por exemplo, é colocada como fora da política, fora do âmbito público, e primordialmente relacionadas à reprodução. Olhar as mulheres nesse contexto, normalmente, ele é sexualizado, o seu corpo é marcado sexualmente. Normalmente, são vistas como mães, futuras mães, prostitutas, etc. Essas ideias são vistas também, as ideias sobre o corpo da mulher na medicina, na psiquiatria e na psicologia. Por exemplo, na medicina, acreditava-se que as mulheres não podiam exercer trabalhos importantes, entendendo que o trabalho doméstico não é trabalho, faz parte do nosso... Por causa dos hormônios. O imaginário social sobre as mulheres, ligado à emoção, natureza, cuidado da família, cuidado dos idosos, cuidado das crianças, também corroborou historicamente com a ideia de que elas são mais propensas à loucura, histéricas, à dependência e à drogadição. Em qualquer um dos casos, esses discursos hegemônicos sobre mulheres não consideram a mulher como sujeito autônomo. E aqui, frente ao discurso da maternidade como objetivo único da mulher, a questão moral do prazer é altamente regulada. Nesse sentido, até os dias de hoje, o prazer para a mulher, principalmente os prazeres corporais, são vistos como tabu, como imorais. No caso, tanto na sua expressão sexual, quanto no uso da maconha e outras drogas para fins recreativos. De fato, os usos medicinais de drogas para mulheres são permitidos e muitas vezes incentivados. Por exemplo, as mulheres formam o grupo que mais consomem medicamentos, são mais prescritas e consomem medicamentos psiquiátricos no mundo, como antidepressivo, remédios para dormir, para emagrecer, entre outros. Eu vou mostrar algumas imagens, não vou comentar muito, até por causa do nosso tempo, mas um pouco para ilustrar essa fala. Bom, essas são propagandas de remédios antidepressivos, esse bipolar. E aqui, estou estragando alguma coisa. Fala que a depressão bipolar não afeta apenas você. Consome você. Não apenas afeta você, implicitamente, também a família e os cuidados domésticos. Essa propaganda do Prozac também é interessante, porque parece propaganda de detergente de roupa, sabão em pó. Então, tem todo um debate que as feministas promovem sobre o uso dos antidepressivos, no caso das mulheres, e não como isso sufoca o debate sobre as condições sociais que as mulheres se encontram. Enfim, a gente não vai discutir muito, mas... Considerando esses aspectos, vemos os efeitos desses discursos nas relações de gênero, sexualidade, raça, idade, classe e outros. Por exemplo, a invisibilidade dessas categorias, e no caso das mulheres, é visto, por exemplo, como estudos, pesquisa, intervenção na área de drogas e no caso da maconha, tem o homem como sujeito, havendo pouquíssimas pesquisas e estudos e intervenções que consideram a mulher usuária de drogas, assim como as populações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, homens e mulheres trans e intersex. Bom, então, para entender um pouco os efeitos dessa relação, dessa condição social que estamos apontando aqui, e a relação com drogas, eu queria fazer alguns apontamentos históricos que me parece que ainda falam um pouco dos debates que a gente tem vivido hoje. Vai ser breve. Depois eu vou apontar alguns desses debates em relação aos movimentos sociais e alguns desafios na nossa área. Bom, é possível identificar no campo das drogas e da sexualidade, assim como no campo das... Enfim, três pilares discursivos primordiais. O religioso moral, o médico, incluindo aqui também a parte moral, e o jurídico também, com as suas questões morais. Porque, obviamente, a gente está falando de práticas que não estão fora da sociedade, que também falam de valores compartilhados. O caso do álcool, por exemplo, ele serve como um bom exemplo do uso das substâncias psicoativas, como alimento, veneno, formas recreativas, fins espirituais, como remédio, etc. A maconha, canábis, nesse sentido, ela é emblemática, pois, além desses usos, temos também o uso na fabricação têxtil, entre outros. E isso é visto na história e, mesmo assim, há a proibição. Porém, com a proibição da droga e consequente guerra, uma série de efeitos, inclusive na forma como as drogas são utilizadas, é ressaltado. Em cada período histórico, é vista uma gama de discursos sobre gênero, raça, classe e a relação com drogas, desde antes da proibição. E ressalto aqui a importância em se considerar esses discursos e como esses são vistos na atualidade. Uma autora chamada Shiberras, ela diferencia, por exemplo, nesse sentido, as formas clássicas das formas modernas de intoxicação e de uso das substâncias. E a distinção primordial é justamente da incorporação da lei, onde, antes, nas práticas clássicas, as drogas faziam parte das tradições sociais, como o caso do álcool no ocidente e da canábis no oriente. Na forma moderna, essas práticas têm a desaprovação das autoridades e uma reação negativa do poder judicial. A lei, então, distingue as drogas como legais e ilegais e, discursivamente, vieram a se tornar a diferença entre drogas médicas e não médicas, com exceção do álcool e do tabaco. O que temos aqui é, portanto, uma mudança ideológica na concepção de drogas. E essa mudança é vista não apenas no entendimento e no uso das substâncias, mas também no próprio conceito de drogadição. É interessante notar, por exemplo, a base moral da própria noção de adição. Ela foi iniciada no século XIX com a ideia de morfinismo, a morfina injetável. E vou apontar alguns fatos interessantes para a gente fazer essa análise discursiva. Em 1877, o doutor Lievenstein, em Berlim, foi o primeiro que descreveu a adição à morfina. Morfinismo. Ainda não era vista como doença mental. Nesse mesmo período, foi no século XIX, que o alcoolismo começou a ser elaborado como doença mental. Porém, havia poucos aditos à morfina. Porém, ao mesmo tempo que haviam poucos aditos, histórias sobre morfinismo começaram a ocupar jornais e tabloides. Não havia aqui também a cultura, a subcultura do morfinismo. Mas dizia-se que as mulheres eram as mais suscetíveis ao morfinismo. Em realidade, elas usavam a morfina para aliviar as dores no parto, outras dores e tal. E morfina era também receitada para as mulheres histéricas. Então, apesar de todos esses discursos, ainda nessa época, quem usava mais eram os homens do que as mulheres. É importante notar, então, a exageração, o exagero dessas notícias, mesmo que havendo pouco uso e tal. E como, nesse momento, século XVIII, século XIX, na Inglaterra, os discursos religiosos dominavam fortemente o cenário, principalmente os discursos protestantes. Alguns autores, por exemplo, apontam que pesquisas científicas, no século XIX, aconteciam na Europa continental, porque, na Inglaterra, o movimento proibicionista das drogas e protestantes dominavam os debates sobre alcoolismo. De fato, é interessante pensar hoje sobre os debates atuais sobre maconha e outras drogas e a política pública, em que uma grande parte do investimento se dá nos modelos asilares, pelas comunidades terapêuticas e com ênfase religiosa. E pouco investimento na informação, prevenção, redução de danos, estudos e outras intervenções na saúde. Essa série de fantasias e mitos e exageros aconteceu também com a canábis e a cocaína nessa época. E ideias, muitas dessas ideias relacionadas à mulher e xenofobia durante a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, eram prevalentes. A ideia de que as mulheres eram menos resistentes ao prazer e à deterioração pelas drogas também compunha o cenário. Ken, médico, escreveu Uma mulher delicada, tendo olhos azuis claros e cabelos lisos, possuindo, de acordo com a minha observação, a máxima suscetibilidade. Aqui, dá para ver... Bom, enfim, eu vou mostrar, não vou comentar muito, mas essas imagens são do filme The Devil's Harvest. Tem outras do filme Marijuana, que eu vou apontar. E aqui, a mulher é vista, normalmente, como vítima, associando a mulher, muitas vezes, com crianças, a infantilização da mulher. Então, aqui já aponta esse vício ao redor das crianças, pecado, degradação e outros. Nessas imagens também, do Rifã, ela era uma boa moça até acender o cigarro. a ideia de que imagens de mulher ou infantilizadas, essa preocupação com a maternidade, ou induzidas ao uso. E, muitas vezes, essa ideia da vulnerabilidade física e social e moral. se a gente olhar essa imagem do homem, é que não é muito condizente com maconha, mas ele está injetando algo na mulher no primeiro... É que justamente faz parte dos exageros e desinformações sobre o assunto. No segundo quadrado, ela aparece como caída, e tem as palavras que reforçam isso. Há outras associações importantes entre drogas e as relações com grupos específicos. Por exemplo, com negros, aqui nos Estados Unidos, em relação à maconha, os mexicanos, na Inglaterra, o ópio, os chineses, mas eu não vou explorar nesse momento. A prevalente ideia, então, de que as mulheres são levadas ao consumo de drogas e têm pouca resistência física e psíquica é vista em uma série de aspectos. De fato, a ideia da histeria e propensão à loucura compõem esse campo. Além dessas relações, que não vai dar para a gente explorar muito, das relações entre gênero, classe e raça, vale apontar, por exemplo, como durante a Primeira Guerra Mundial havia a ideia de que as mulheres estariam seduzindo os soldados, trazendo à tona a ideia da mulher como prostituta, caída, como a gente pode ver aqui. Então, temos o imaginário social da mulher enquanto mãe, esse imaginário sexualizado, ou futura mãe, sua vulnerabilidade e capacidade ou não de cuidar dos filhos, normalmente retratada como assexual, ou da mulher caída, disponível, que é hipersexualizada, e se ela for agressiva, muitas vezes falada como homossexual, vista de maneira pejorativa. Esses discursos ainda compõem o nosso imaginário. E a gente vai ver um pouco dos efeitos desses nas políticas públicas. Então, como já apontado, um dos pontos principais é que, de acordo com, considerando esses imaginários, estudos, intervenções, prevenção, que considerem a mulher como sujeito ativo, ainda é muito escasso. Um dos pontos principais que destacam é o aspecto da punição envolvida nos processos de tratamento. O estigma de mulheres que usam maconha e outras drogas para fins recreativos é um grande impedimento para que mulheres procurem ajuda se necessitarem. E a possibilidade da perda da guarda dos filhos é um grande obstáculo que muitas não querem arriscar. De fato, o fato do homem usar maconha não é visto como o maior impedimento para a criação de seus filhos. Tem uma imagem aqui que a gente pode ver um pouco a reprodução dessa ideia das mulheres não em relação à maconha, mas em relação ao crack, ao zumbi, noio. O encarceramento feminino devido às drogas, outro aspecto já apontado, teve um grande aumento se comparado ao dos... Um grande aumento. E maior também que foi o dos homens. A maioria das mulheres presas é negra, entre 18 e 30 anos, possui família monoparental de baixa escolaridade. Igualmente, as prisões não foram pensadas nas mulheres, pois a agressividade nas mulheres não é vista como uma possibilidade. Normalmente são vistas como loucas. O estigma de mulheres aprisionadas é ressaltado. De fato, é notável a pequena quantidade de mulheres que recebem visitas nas prisões. Comparado aos homens, é muito pouco. Diferente das prisões masculinas. E a ideia corrente de que elas são histéricas. Devido a essas ideias e efeitos sobre as mulheres, o uso de drogas ilegais das mulheres é feito de forma ainda mais invisível do que a dos homens. Ainda que as mulheres comecem a sair do armário mais e mais. Uma série de movimentos sociais na história denunciaram a posição social da mulher e a busca de igualdade de gênero e garantia dos direitos humanos, também reprodutivos e sexuais. Aqui trarei alguns desenvolvimentos de coletivos feministas e antiproibicionistas no debate. O bloco feminista da Marcha da Maconha foi um desses coletivos. Já havia militantes feministas na marcha. Porém, em 2012, essas formam uma ala denunciando machismos nas marchas e também visibilizando a necessidade da incorporação das mulheres e pessoas LGBTTIs, considerando as relações entre raça, classe e outros, nos debates sobre maconha e outras drogas. Os debates feministas do Bloco de São Paulo ressaltaram uma série de aspectos. Veremos alguns aqui. Da autonomia do corpo da mulher, também em ressonância com os debates sobre aborto, fala da importância do sujeito em poder decidir sobre seu corpo. Debate que a própria proibição das drogas também nos traz. Acho que é como já falado aqui também. Em relação às mulheres, é ressaltada a ideia também de as mulheres terem o direito ao prazer, sem o estigma associado a ele, de loucas, histéricas, etc. Ou aparecendo simplesmente como objeto para o homem. Como visto, por exemplo, nos debates sobre o calendário da maconha, Miss Marijuana, que muitas vezes a mulher é retratada de uma maneira que lembra as propagandas de cerveja. onde a loira ou a morena são consumidas pelo homem. Aqui, a mulher ainda não é vista como um sujeito. Nos debates sobre Miss Marijuana, assim como em outros contextos, não é imposto, nesses debates, desses coletivos, formas das mulheres se comportarem. Inclusive, é falado da possibilidade das mulheres elegerem se querem serem retratadas nesses contextos. Em outros contextos sociais, por exemplo, nos Estados Unidos, é apontada a mudança nas propagandas e imagens da maconha, dos antigos potheads, para imagens e propagandas nos estados que regularam a venda. imagens que mostram uma vida saudável e que, aparentemente, atraem mais as mulheres. Eu trouxe uma imagem. Dá para ver? Tem um casal ali, contemplando. Ela está lá embaixo. Deve observar. Já está no fim. Outro aspecto dos debates, também trazidos pelo Bloco Feminista, se refere ao encarceramento das mulheres, altíssimo número de mulheres negras nas prisões, também em relação às populações LGBTTIs, que são duplamente estigmatizadas. Apontam também da posição da mulher no próprio tráfico, entre outros. Vale ressaltar que também há movimento de mães, como as mães pela legalização, que não querem que seus filhos e filhas sejam presas por consumo e porte de maconha. Há movimentos de pais que querem, por exemplo, a garantia do uso medicinal da maconha para seus filhos, entre outros. E um ponto importante nessas regulações que aconteceram nesses estados dos Estados Unidos, o voto das mulheres foi decisivo. Então, para terminar, temos aqui um grande caminho a ser percorrido e torna-se fundamental a desconstrução dos discursos morais sobre gênero e drogas. Eu trago um pouco esse debate dentro da psicologia e, na verdade, de outras disciplinas e grupos que se aliam à garantia dos direitos humanos, onde é necessário justamente a luta contra o preconceito e a estigmatização dos usuários e usuárias, considerando outras estratégias de tratamento e prevenção. Então, aqui, a importância em denunciar os preconceitos de gênero nos âmbitos da saúde, por exemplo, onde, mesmo nesses lugares que seriam de cuidado, muitas vezes, mulheres e populações LGBTI são humilhadas e são punidas nessas próprias instituições de saúde. Segundo a importância, no caso da psicologia, mas também de outras áreas afins, psiquiatria, outras áreas da saúde, a necessidade da perspectiva antimonicomial, buscando outras formas de tratamento e a importância da prevenção e informação sobre drogas. Obrigada. Obrigada.